O que você quer fazer comidas sobre vinho nos seus pedaços? Sim, sabia sim. A pele morta que a gente tem também. E eles vendeem isso, sabia? Não, sabia não. Na internet eles vendeiam um tubinho cheio de... Fim! Um tubinho pra você dar comida pro seu peixe. Meu amor.